Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimentos LCI do Banco Inter versus Banco Sofisa Quem leva a melhor? Banco Sofisa ou Banco Inter? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a galera do canal pedindo para que eu falasse das LCIs do Banco Inter e do Banco Sofisa Mas na verdade, qual é o banco digital? Os dois são digitais, porém um limitado do outro O Banco Inter tem mais produtos agregados para seus clientes do que o Banco Sofisa Porém ambos são bancos digitais Também com segurança do Banco Central Portanto, tanto o Banco Sofisa quanto o Banco Inter São aí bancos digitais com garantias do Banco Central Portanto, seguros, tá certo? Se eu investir no dinheiro no Sofisa, estarei bem seguro E se eu investir no Banco Inter, também estarei bem seguro, tá certo? Mas Leandro, o que eu preciso fazer para fazer investimentos no Sofisa? Basta você seguir passo a passo pelo aplicativo a forma de abrir a sua conta E no Banco Inter, a mesma coisa Aqui no canal já falamos várias vezes de abertura de conta desses bancos digitais Tá certo? Vamos dar uma olhadinha na LCI Quanto que está sendo pago pelo Sofisa e pelo Inter para um ano Lembrando que as LCIs têm aí também a garantia do Fundo Garantidor de Crédito Tanto para o Sofisa quanto para o Banco Inter E o rendimento da LCI é superior ao da poupança Então, se você pensa em colocar o dinheiro na poupança ou numa LCI A LCI é melhor que a poupança A poupança geralmente está pagando 0,38 ao mês aí, tá certo? Uma LCI chega a pagar em 96 do CDI Superior ao que é pago pela poupança Vamos então a simulação e depois a gente volta a falar sobre esse assunto Vocês estão vendo aí no site do Sofisa? Eu cliquei em LCI, pós-fixado E o índice do CDI poderá variar até a data do vencimento Tá? Hoje é a gravação do vídeo, é 14 de 4 de 2019 Às 19h33 Portanto, se tiver uma variação de quando o vídeo for pro ar Vai ser uma variação pequena aí, tá certo? Então, vamos colocar R$3.000, tá certo? Colocando R$3.000 aí em LCI do Banco Sofisa Direto Pra um ano, tá? 96% do CDI Somente no vencimento terá liquidez Valor bruto estimado no vencimento pra um ano R$3.184,8 Valor do imposto de renda Não tem porque a LCI e LCA é isento de imposto de renda Portanto, você não paga impostos para o governo Tá bom? E o valor líquido estimado no vencimento será de R$3.184,8 Tá certo? Vamos simular então o Banco Inter agora Clicando aí no investimento, simulação do Banco Inter LCI DI pra 360 dias Tá? Dias corrigir 360 Taxa de 95 do CDI O Sofisa tá dando 96 do CDI O Banco Inter tá tendo uma projeção aí de R$3.179,13 Tá? Pra resgate a mesma coisa Porque não tem imposto de renda Tá certo? E aí do Banco Inter ele faz uma comparação com a poupança Que tá dando 0,37 ao mês Eu falei 0,38 Fica nessa casa aí 0,37, 0,38 Tá? E o resgate da poupança seria R$3.136,50 Ou seja, teria de juros investidos R$136,50 na poupança No Banco Inter o LCI R$179,13 E no Sofisa Direto você teria R$184,08 com 96 do CDI Portanto, o Sofisa na simulação ganha do Banco Inter na LCI Ganha da poupança logicamente também Nessa simulação da data de hoje que eu estou fazendo O Sofisa tá pagando mais Tá? Se eu fizer pra dois anos no caso Então nós teríamos aí No Sofisa 100% do CDI Tá? E estaria pagando R$3.394,61 Líquido esse valor também Porque é isento de imposto de renda No Banco Inter vou fazer uma nova simulação No Banco Inter, pra dois anos, então ficaria 96% do CDI Né? E no Sofisa 100% do CDI No Inter você resgataria R$3.372,28 No Sofisa R$3.394,61 Portanto, também, né? Portanto, também pra dois anos o Sofisa ganha do Banco Inter 100% contra 96, tá? Neste caso, em LCIs O Banco Sofisa Direto tá aí ganhando do Banco Inter Tá? Lembrando que a simulação é hoje, dia 14 de 4 e o horário às 19h36 Tá ok? O Sofisa aí ganha do Banco Inter nas LCIs Porque tá tendo aí um rendimento maior Junto o percentual do CDI, tá? Gente, o Sofisa Direto é um banco Tem mais de 50 anos aqui no Brasil, né? E, inclusive, em São Paulo tem uma sede do Banco Sofisa O do Inter uma sede em BH Ambos têm aí autorização pra operar pelo Banco Central e garantias, tá? Então, não tenha que ter medo, porque são bancos digitais Com muito tempo aqui no país E com garantias aí do Banco Central tranquilamente Eu tenho conta no Sofisa, tá? Tenho conta no Banco Inter também E ambos bons bancos A diferença, logicamente, que o Inter tem cartões de crédito Tem aí o Home Broker liberado Tem aí a sua plataforma digital liberada pra todos os clientes Tem aí novos produtos lançando a cada dia E o Sofisa trabalha ainda apenas com cartão de crédito pré-pago, né? E também ele tem aí poucos recursos A não ser utilizar a sua plataforma como pagamento, transferências, recarga, né? Tudo ilimitado também É de graça como do Banco Inter, tá? O Sofisa não cobra nada pra isso E tem aí o seu limite de cheque especial Com juros baixos, né? Pra clientes do banco Desde que tenha investimentos e aprovado pela análise de crédito do banco Do Sofisa, tá? E o Banco Inter já carrega outros portfólios de produtos aí mais avançados Mastercard Gold, Platinum, Black para seus clientes Isento de anuidade também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente ao investimento LCI do Banco Inter e Banco Sofisa No caso aqui, o Sofisa ganhou Vamos para os abraços, então? Fabrício Bote, um grande abraço Ivanilda Maria da Silva, um grande abraço, minha amiga Gabriel dos Santos, um grande abraço pra você também Espírito Santo Peterson Carlos, um grande abraço Mariana Cirqueira, um grande abraço pra você também Mr. Siris, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fique com Deus Tchau Tchau Tchau